E aí pessoas, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Angel Heroes aqui, dessa vez pra falar, de uma forma antecipada, sobre o herói que vai estar vindo amanhã, né? Hoje eu tô gravando isso na quarta-feira, amanhã já temos um novo herói, Shaya Ho, certo? E por enquanto essa definição, essa é o nome, né? A pronúncia do nome, não sei se vai ser assim, mas a princípio tudo que tá indicando é essa pronúncia. Então, a empresa não lançou normalmente o jeito que ela faz, né? Coloca ali um cartaz, falando sobre as habilidades do boneco e coloca um vídeo, né? Não fez isso, talvez faça amanhã, acho bem difícil, mas vamos ver se amanhã fizer, talvez amanhã eu traga um vídeo também, um videozinho detalhado. O que que acontece? Eu vou tá colocando aqui as habilidades dele, junto com o videozinho que foi postado pela empresa, e vou tá aqui, né, falando sobre as habilidades. Mas, né, é importante que, né, deixo frisado aqui que se você quiser construir esse herói, não faça ele agora, tá? Quando sair o evento amanhã, na quarta-feira, na quinta-feira, desculpa, você espera ali até, sei lá, terça-feira da semana que vem, pra poder tá fazendo esse evento, tá? Tá fazendo o evento e aí sim tá conseguindo as cópias do herói, tá? Coisa que até, inclusive, eu não recomendo. Você tá gastando seus... É... Seus negócios do... Seus... Seus scrolls ali, né? Esqueço, às vezes eu esqueço o nome das coisas. Você tá usando seus scrolls pra tá gastando agora nesse evento. Porque, como eu disse há um tempo atrás, vai ter no final do ano ali, né, como você sabe, né, os eventos de Natal. Daqui a pouco já tem o evento da Black Friday também, o evento de Halloween. Esses eventos vão cair na semana, né, nos eventos de scrolls, tá? Nos eventos de pergaminho. Então, é melhor você não gastar com esse evento agora, tá? Por mais que esteja vindo um herói novo, tem algumas recompensas extras, ok? Mas guarda pra evento que vem, tá? Os próximos eventos vão ser melhores. Então, guarda até lá. Agora, se você quiser construir esse herói mesmo, então eu recomendo você esperar, né? Vai que esse herói seja horrível, né? Por mais que a gente tenha as habilidades dele aqui agora, mas... Em jogo, vai ser outra coisa, né? Vídeo ia... Tu se lago, né? Parecia... As habilidades pareciam sendo boas, mas na real, no jogo, não eram tão boas quanto a gente esperava. Certo? Então, o que que acontece? Vamos falar sobre as habilidades. Momento irresistível, né? Irrestable Momentum. Eu vou estar lendo no inglês, tá? Porque... Na tradução se perde algumas coisas, né? Então, no inglês é mais direto. Bom, o que que acontece? Pra você estar aparecendo aí, né? Uau, ele ataca, né? Shia Ho ataca um inimigo. Vai reduzir a armadura em 100% por 3 rounds. O que é bom, né? Reduzindo a armadura, faz com que o inimigo tome o dano, né? Inteiro ali. O que, né? Se você for parar pra pensar, o Drake já faz. E o Drake ainda pode combinar com outros heróis, né? Porque, pelo que eu tô percebendo, não tem descritor aqui, né? Então, Shia Ho vai atacar um herói aleatório. Não tá desespecificando que ele ataca alguém, né? Com vida baixa, com ataque mais alto, algo do gênero. O Drake faz com o herói com vida mais baixa. O que combina bastante, né? Dá uma boa sinergia com a Sword Flast Shia, né? Que ataca o herói com vida mais baixa, né? No geral, assim, quase todos os assassinos fazem isso. Ataca um herói com vida mais baixa. Então, né? Drake, por enquanto, é melhorzinho do que essa habilidade aqui. Tudo bem que essa habilidade é boa, é. Mas o Drake faz melhor. Mas, né? Ele tem algumas coisas, né? Quando ele ataca aquela pessoa, ele dá 600%, 800% e 1000% de dano, né? Três vezes. Então, aí na primeira, 600%. Na segunda, 800%. E na terceira, 1000%. Me lembra bastante a Sword Flash, né? A Lampejo da Espada, no caso. Quando eu falar a Sword Flash Shia, é a Lampejo da Espada Shia, tá, gente? Ele causa esse dano no turno que, como eu disse, lembra bastante ela, mas... Essa versão aqui dá menos dano, tá? Claro que se você botar isso aqui, talvez seja a versão... Acho que é a versão V4, né? Então... É... Parece meio alto, mas... Pra um herói V4... Né? Talvez, né? Seja tão... Tudo isso. Mas, ok. E, adicionalmente, aumenta 40% de bloc dos aliados por 3 rounds. Isso aqui combina bastante, né? Se você tiver ali um... Bastante... Algumas carries, né? Se você tiver ali a Eloise... Até a Oros, se você tiver a Oros, né? O que é bom, né? Mas, é... Tipo, tem poucos heróis que usam bloc, né? Na real, são só esses, né? Sword Flash até tem bloc, mas ela usa mais dodge. A própria carry também, né? Usa mais o dodge, então... Sabe? Tudo bem, fica mais difícil acertar seu herói. Ok. Mas... Né? Eu não sei. Esse herói aqui, pra mim, mais parece um suporte do que um atacante, né? Do que um atacante, no caso, um damage dealer, né? Aquele herói que vai dar dano. Mais uma vez aí, mais um herói da floresta que é suporte. Mas, enfim. Temos aqui, Verocious Rage, que seria tipo, ataque feroz. É uma tradução aí. É... 50% de HP, ok? 40% de ataque. 60% de bloc. Normal. E... Controle Immunity... 30%. Ok, também, né? Isso aqui é imunidade de controle, tá? Seria tipo... Faço com que seja mais difícil de dar controle no seu herói. É interessante, é interessante. Essas habilidades aqui são... Esse aumento dessas habilidades são interessantes. Eu gostei. Me parece ser um herói bem consistente. A próxima habilidade, né? Ataque inesperado. Seria... Quando ele dá o ataque básico, ele recupera a vida. Importante, hoje em dia, principalmente. Praticamente todos os heróis, quando atacam ou dão habilidades, recuperam vida de si mesmo, né? Praticamente isso aí é imprescindível num herói hoje em dia. E ele reduz a precisão dos inimigos por 20%. Isso aqui não tá dizendo que estaca, né? Não tá dizendo que acumula, né? No caso. Mas... Talvez, se acumular isso aqui, é muito forte. Bem roubado. Diminuindo a precisão dos inimigos, você faz com que, em teoria, né? Seu bloc aumente e o seu dodge também, né? Porque como o inimigo tem mais dificuldade de te acertar, você tem mais facilidade pra desviar, né? Consequentemente, né? Mas também pra bloquear. O que parece ser bem forte, visto que é ataque básico, né? Parece ser bem roubadinho. Essa Impeccable Strike, né? Ou ataque impecável. Quando os aliados bloqueiam seis vezes no total, aumenta todos os aliados o ataque em 25% e a armadura em 25%. É um suporte, né? E isso aqui, pelo que dá pra ver, estaca. Pelo que tá escrito, estaca. Porque quantos bônus de ataque, né? Podem ser dobrados por si mesmo. Então, tipo... Eu acho que talvez estaca uma vez só, né? Do que fala dobrado. Então, você pode conseguir ali, né? Então, seus aliados bloquear. Conseguindo bloquear 12 vezes, né? Você já consegue 50% de dano e 50% de armadura. Parece forte. Parece? Não. É forte. Mas, ainda assim, né? Vamos esperar os testes aí pra ver, né? Eu sei que o Perry vai fazer. Ele vai construir o herói e vai estar testando pra gente. Eu vou deixar aqui também, né? O canal dos outros também, né? Do John, do Jimmy Bé, também. Que eles também gravam os... Vão trazer vídeos dos heróis. Pra gente estar dando uma olhada aí. Mas, a princípio, me parece ser um herói suporte. Não é um herói, né? Como eu disse, damage dealer. Não é um herói que vai estar te dando recuperação de vida aí, né? Vai estar rilando o seu time. Vai ser mais aquele herói mesmo que vai te dar dano alguns buffs e uns debuffs no inimigo, né? Tem um dano ali que parece ser interessante, né? 60%, 600%, 800%. Mas, como eu disse, isso aqui são as versões V4 dele. Então, né? Dá pra se esperar muito dele, não. Mas, ainda assim, parece ser um herói interessante. Não é um herói que eu vou enxergar. Eu não enxergo ele em muitos times, não, tá? Não consigo enxergar ele como, tipo, um herói que você precisa ter. Como o Rogan, por exemplo. A Ignis também. São heróis, assim, que você, tipo, tem que ter no seu time, sabe? Ou até a própria Sword Flash, né? Que você precisa ter no seu time. Ele não parece ser aquele herói necessário. Por enquanto, né? Vamos ver os testes depois. Mas, a princípio, não me parece ser um herói imprescindível em cada time aí. É um time que ele vai combinar muito bem, né? Claro, como eu disse, né? Dado que ele tem essa sinergia ali com o Bloke. Com diminuir a precisão. Essas coisas assim. É, parece interessante ele funcionar bem com a Carrie. Com a própria Sword Flash. Funcionar bem com a Louise e o Horus, né? Esses que eu já comentei antes. Mas, né? Tem que ver. Tem que esperar. Certo? Deixa aí nos comentários se você vai querer testar eles e você vai usá-lo. Se você acha que ele tá bom por enquanto, né? Por enquanto me parece interessante, né? Não sei por vocês. Tá? Não esquece de comentar aí. E é isso. Amanhã também eu vou estar tentando trazer um vídeo explicando se aparecer, né? Falar sobre ele. Se a empresa postar os vídeos que ela geralmente posta. Amanhã eu vou estar trazendo também. Certo? Então é isso. Grande abraço pra vocês e falou.